Há muitos pastores e heróis no Brasil, em Angola e cá em Moçambique. Há muitos falsos profetas, pregadores da prosperidade, que fazem milhares e milhares de dólares por ano e que declaram curar pessoas enquanto são mentirosas e são falsas. E quando eles ensinam prosperidade, maneiras de como você prosperar, você precisa entender que só eles mesmos é que prosperam. E eu quero te esclarecer uma coisa. Eu odeio, eu odeio a maioria das pregações do Brasil, eu odeio a maioria das pregações que eu escuto em Angola, eu odeio a maioria das pregações que eu escuto em Moçambique, porque são de pregadores que não amam o Evangelho. Eles amam riquezas, eles amam prosperidade, poder, saúde, grandes carros e boas casas. Tudo isso é estupidez. E se você gosta desse tipo de pregadores, você sabe por que você gosta? Porque você ama exatamente o que eles amam. Você não ama Jesus. Você ama o dinheiro. Você ama a maneira que você se veste. Ama o seu ego. Ama a si mesmo. Acima de tudo. Por isso é que você corre atrás desses pregadores. Você não ama a Deus. Mas se você ama o Evangelho, não há problema algum. Mas se você ama todos esses pregadores, e o Evangelho deles, que não é o Evangelho, Então, você tem toda a razão para se incomodar comigo. E eu não faço esses vídeos para que vocês possam melhorar a sua conta bancária, ou para que vocês possam ter uma casa melhor, uma vida melhor. Não. Eu não estou aqui para que você possa realizar os seus sonhos. Não. Não. Eu não permaneci persistindo, gravando esses vídeos para essas coisas. Eu estou aqui, porque muitos de vocês, irão morrer, e ir para o inferno. E sofrerão, pela eternidade, debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Por isso que, um pregador prega. Você entende isso? Um pregador, ele prega, denuncia, para que muitas almas possam se converter. E aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são de Cristo, não podem sequer imaginar o quão maravilhoso o seu será. Se você pudesse pegar uma imagem pequena do seu e do Cristo Jesus exaltado, a beleza dele te mataria. E muitos pregadores, pararam de falar sobre o pecado, sobre a salvação das almas. E se nós não ouvirmos essas coisas, aonde ouviremos? Se Deus não falar em nossas vidas sobre o arrependimento, sobre a salvação, quem há de nos salvar? E Deus, Ele usa pregadores, homens simples, como eu e você, para podermos levar a mensagem a homens simples. só que hoje em dia estão muitos falsos profetas por aí, na diáspora, enganando e atraindo multidões para si. E é uma triste realidade e é um triste tempo em que estamos a viver. E que Deus possa ser misericordioso, você vê, eu sei que você vê, nos tempos atuais em que vivemos, muitos estão sendo induzidos ao erro, a um caminho de perdição. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto